Karela Sanana Guzmonde reconhece-se da o que a atenção máxima, o que a féria não nos catuas, inclui falo que não famílias vulneráveis, Sira. Tambanê, ex-comandante da luta, promete a tu revoga a lei antigos combatentes, libertação nacional. Durante a visita do posto administrativo Lá Clúbar, Soibada, no Lá Cló, município Manatuto, inclui posto administrativo Remesil, município Aileu, Rússi, sexta-feira, todo domingo, ou de apoio a ihamba vulneráveis, Sira. Sanana Guzmão identifica que ataca, se de Nambarac, Maxei Morisa Susserlaran, mas que de Nambarac oferece amba luta, libertação, pátria. A reba condição, ex-líder resistência, promete se assume responsabilidade ou de bolo a atenção para entidades relevantes. Nune, Hamutuk Bukadalan soluciona. Nema, Hamutuk Bukadalan soluciona. Nema, Hamutuk Bukadalan soluciona. Aileu, Amutuk Bukadalan, e o que é que sejam, aileu, 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 aileu. Aileu, 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 a Amando Alain Quedau, Fugôrida, Moras, Moras e Seida. Baro Moras, hein, Baro Moras Matan, Baro Munei, a parada, alasá. Armando Lix-Flex. Armando, Armando. Armando. E assim, e a palma un'gá, e a camun'gá, e a briga retira, e o que soa mai. Depois de, antes mesmo da enta a assistência, a equipa sanitária ainda vai parar, assim. Também está, né? Porque está, né? De modo leste, independente de... Enquanto a juventude, Sira, Lilio, e a posto administrativo Laclubar, Soibada, Lacló, inclui posto administrativo Remesiu, município Aileu, Xanana Guzmão, em Coraza, atua tudo o comportamento de... Nune, valoriza, fere, coca tua, Sira. Novo em Sira, na bela lua, na lua, na lua, entretene heróis, heróis, heróis nacionais, e da gruquá, e a imdelet, heróis no meio italiano desconhecidos. Lá hoje é heróis nacionais, e da maglóri, fúria, e a imdelet, heróis, 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 her Além de apoio a iambar vulnerável, encorajamos a população e a área rural a cumprir a regra da saúde mundial. Não contribui para a luta combate com a Covid-19, mas que a nação decidiona a prolonga o estado de emergência. Mariano da Costa, RTTL.